olá pessoal tudo bem com vocês hoje a gente vai fazer um mega arranjo a gente tem um espaço de um arranjo especial que foi vendido e a gente vai colocar outro no lugar e vai ser essa fonte que a gente vai montar e depois mostrar para ela para vocês ela no lugar tá chegando novo não esquece deixar aquele like já para ajudar nosso trabalho e como é que a gente vai montar essa planta com essas plantas lindonas que eu trouxe aqui conforme o pessoal pede bastante as identificação né conforme eu for montando eu vou falando o nome de cada uma delas a gente separou por cores alturas tonalidades de cores diferentes para a gente fazer esse arranjo bem colorido e bem lindo eu vou mostrar o passo a passo para vocês montar aqui a gente separou os vasos por tamanho as bacias todas essas uma dúvida que vai surgir aí a gente tem disponível para venda só aqui para estufa para envios pelo peso do tamanho dos vasos a gente só tem os pequenininhos então para enviar não dá esse aqui é só para retirar daqui na estufa então a gente separou o vaso tradicional com as bacias onduladas que a gente fala e foi intercalando os tamanhos eu vou começar montando do grande para o pequeno a gente usou bastante tamanho de vaso para fazer esse arranjo e para começar a gente pegou esse grandão com vaso tradicional olha aqui um detalhe para fazer todos eles já a gente fez bastante furos por baixo porque vai ficar no tempo usamos o vaso tradicional se você querer colar com alguma matéria ali para segurar cimento alguma coisa dá para usar a gente fez o teste balançou bem ele não vira fácil aqui a gente vai apoiar ele aqui nesse vaso com esse para jogar ele para trás então ele vai ficar bem firme não tem perigo de cair onde a gente vai colocar no lugar que a gente anda muito então aqui ele está bem firme não tem problema de cair então o segundo vaso também já tem furo por baixo para ajudar a escorrer o que a gente precisa para um arranjo saudável e duradouro que vai ficar no tempo que é o caso do nosso jardim aqui que recebe sol e bastante chuva furo por baixo a gente já mostrou que está ok drenagem a gente vai usar a pedra eu separei bastante pedra porque o arranjo é bem grande já vou fazer as duas camadas não vou fazer as duas porque depois eu preciso usar o vaso ali no meio bastante drenagem para escorrer a água e a gente não tem suculentas podres né uma boa camada de pedra ainda vou botar mais um pouquinho do outro lado ó então eu fiz quase a metade dele ele é bem fundo como recebe bastante chuva fiz a metade de pedra para não ter perigo de apodrecer as minhas suculentas depois a gente vai para o substrato substrato de suculenta sempre bem drenado a gente usa a casca de arroz carbonizada perlita a gente está usando agora bastante o carvão ó que tem os pedacinhos de carvão carvão é de fungicida então é ótimo para as suculentas ó temos que achar o ponto dele ficar soltinho então vamos encher de substrato aqui você pode usar uma pazinho que você já é acostumado usar mas eu aqui sou mais mais prática vou pelo mais rápido então eu vou só derrubar aqui depois eu limpo a sujeira que eu fiz vai bastante substrato também eu separei bastante pacote porque eu não sei quanto que eu vou usar e eu vou aproveitar também o substrato que vai estar nas plantinhas já tá ótimo de substrato fiz uma mega bagunça aqui mas tá tudo bem ó então agora a gente já tem a drenagem já tem o furo já tem o substrato a gente vai para a parte melhor agora o plantio a escolha das plantas a gente já fez uma coisa que a gente fez para a escolha das plantas é plantas que vão tolerar o sol e a chuva então são tudo plantas bem resistentes que a gente separou aqui então vamos direto para montagem eu não sei como é que eu vou montar ainda mas eu vou fazer elas bem juntinhas e tentar intercalar uma cor de uma com uma cor da outra eu vou começar por esse canto e vou jogar pra cá então vou começar com essa porto na cária tricolor ó sempre tonalidades de cores aqui a gente já começou com uma colorida aqui eu tenho uma apos vou deixar o substrato de todas elas para elas se adaptarem melhor no vaso ó aquela vai ser a frente então vou sempre jogar pra frente e agora o que que eu separei tanta flor agora pra montagem vou usar esse cédulo vai ser azulzinho vou tentar usar uma Alice Evolus que também é um cédulo pra dar destaque de cores ó esse aqui vai ficar mais verdinha essa buio waves ela fica linda e aqui na frente eu acho que vai ficar bem legal ela essa aqui não vai dar pra aproveitar o substrato todo né porque o pote 13 então vou tirar só o torrão de substrato essa aqui é linda ou não aqui ainda vai outra suculenta que eu vou usar um cédulo ó que ele vai dar um rostinho diferente aqui por trás ó vou fazer elas bem juntinhas ó depois dessa blue waves eu vou usar essa red berry que é um verde pra tampar este buraquinho aqui vou sempre jogar elas pra frente aqui eu tenho essa lia que é mais branca então vai dar um contraste de cor aqui ó e pra fazer o plantio faz um buraquinho e coloca ali não tem segredo nenhum agora vou pro outro lado pra completar aqui aqui eu vou usar um cédulozinho vou usar essa aurora variegata aqui no sol ela fica bem rosada agora tá começando a dar bastante sol ela vai ficar bem colorida então usei essa cédulo aurora aqui eu vou botar uma de outra cor aqui eu usei uma branca eu vou usar uma polilinha de saiana que vai ficar mais vermelha ó então a gente tá trabalhando o contraste de cores ó eu vou chegá-las bem pertinho aqui eu vou botar uma outra corto na cara é tricolor igual eu coloquei no lado de lá e a parte de baixo vou colocar ela mais pro final e aqui eu vou trabalhar outra aqui eu vou usar a morning light e vou usar na de cima essa mensa aqui ó que tem uma cor marronzinha diferente da que eu usei lá em cima ó ficou bem pertinho uma da outra igual eu queria aqui foi a corto na cara é tricolor e aqui ainda vai mais uma um cédulo azulzinho ó então cheguei até o final da primeira parte ó agora vamos pra segunda parte que eu vou usar drenagem novamente vamos lá depois do furo depois da drenagem a gente vai pro substrato vou fazer um furo aqui e eu vou botar o outro vaso aqui e completar o substrato eu encaixei ele bem pra ficar firme depois do substrato eu já vou colocar a próxima parte da nossa fonte vamos pra nossa troca de vaso e tá tomando forma de fonte aqui agora eu vou começar pelo lado de cá vamos ver quem é que vai ser a nossa estrela que vai brilhar aqui na frente aqui eu tenho a calha que é bem branquela botei uma aqui e vou jogar uma pra cá essa xia também tá bem colorida arroz e cron vamos lá então já tenho uma noção e vou começar pelo canto o canto eu vou usar essa sédum nalgiberiana o canto eu vou usar voltamos devagar acelerei pra não ficar muito longo mas agora eu vou mostrar pra vocês o que eu usei aqui aqui atrás eu comecei com a naus iberiano pra dar um laranja joice, tulok e variegata que vai ficar rosada a albalorra aqui a barba de moisés pra depois com o tempo ela dar um caidinho a orange dream a xangri lá o cedo major outra barba de moisés a estivere atlânticos a aurora variegata e aqui atrás eu finalizei com a barba de moisés novamente agora a gente vai pra cereja do bolo é a última a gente vai começar com o furo que já tá certo aqui depois do furo a gente vai pra drenagem aqui é bem pouquinho porque o vaso é bem baixinho depois a gente vai pro substrato de suculenta sempre bem drenado e vamos ver se vai ficar legal né já é dias que a gente tá pra montar esse arranjo pra colocar lá e vamos adiando e vamos deixar pra montar junto com vocês agora dá uma olhadinha aqui nas plantas que sobraram ainda não vou conseguir usar tudo agora vai ser as últimas e vai sobrar bastante planta mas a gente separou pra montar com vocês na hora aqui eu peguei uma orpete vou tirar ela do barro a frente é pra lá então eu sempre tô virando pra lá essa é boni green depois eu vou ter que fazer uma limpeza nas plantas com o burrifador uma mina que essa aqui depois no tempo ela fica bem vermelha e se adapta super bem na chuva essa vai ser a do meio vamos botar um cédum major aqui no cantinho pra dar um detalhe e uma cor azulzinha entre uma e outra aqui ó já ficou diferente viu aqui eu tenho a porto na cara e a variegata a gente usou lá embaixo a tricolor aqui vai ser a variegata ela vai dar uma altura legal depois pro nosso arranjo aqui tá faltando alguma coisinha vou usar o blue carpet ou esse sedum red berry vou usar o sedum red berry que é verdinho vai dar uma tonalidade diferente também do que a gente já usou aqui que é o azul e o vermelho ó já preencheu ainda tem um espacinho vago aqui pra gente colocar mais uma uma são luís que tá com uma cor lindona e eu acho que vai finalizar o nosso vado aqui ó encheu ele todinho ó agora é só aqui no meio ainda vai uma mudinha vou botar uma joia cituloc variegata que depois com o tempo ela fica bem rosada e vai dar cor pro nosso arranjo que vai ficar no tempo ela assopradinha e agora tá pronto a nossa mega fonte já estavam dias pra sair do projeto de fonte e hoje ela saiu e gravamos todo passo a passo pra vocês agora vou pegar só o burrifador porque eu faço uma lambança como vocês já me conhecem só pra limpar no meio das folhas na verdade aqui é bem grande depois eu vou pegar com a mangueira pra limpar ele bem e molhar ele bastante ó mas esse aqui quando é arranjinho pequenininho eu sempre uso o burrifador pra finalizar os arranjos mas esse é grandão depois eu vou ter que usar a mangueira que daí eu faço o chuveirinho e lavo ele bem entre as folhinhas olha aqui a lambança que eu fiz nessa ali depois com a mangueira eu limpo dá pra usar também o pincel mas com a mangueira é bem mais prático e aí o que vocês acharam da nossa fonte vou lá mostrar pra vocês onde é que vai ser o lugar dela aqui no nosso jardim e vai ficar aqui no jardim a nossa fonte aqui bem no meio do banquinho que antigamente era pra sentar agora virou o lugar de suculentas olha que lindona e que grande que ficou a nossa fonte né ah vou tirar uma dúvida também que o pessoal vai pedir eu tenho certeza aqui geralmente eu boto um arranjo mais grande e eu faço sem olhar valor mas eu sei que o pessoal vai pedir então a gente já calculou de mudas deu 250 reais e de vaso deu 150 reais então se for pra vender eu vou vender ela por 400 reais ela fica um tempo aqui e com certeza a gente vende ela e depois a gente refaz outro pra colocar mas a princípio é pra decorar o jardim e ela ficou aqui bem no meio do nosso jardim olha aqui o nosso jardim que fica aqui no sol e na chuva e aí o que vocês acharam da nossa fonte de hoje espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar aquele like um ótimo domingo pra vocês e tchau tchau